Estamos descendo o Cerro Bajo Muito alto Que é muito alto Dá medo Tá nevando aqui, viu gente? Cês sabem, né? É sorte porque não tá fazendo vento, né? É, mas assim, olha a altura disso aqui, tá? É terrível Mas eu não sei o que é Eu tô controlado porque eu tenho medo de altura Cês sabem, né? Porque eu dei um tapa na cara dele Bem dado, que ele se acalma Ai, foi perfeito hoje Foi um dos melhores dias da minha vida Foi Deus que deu de presente Meu aniversário atrasado Mas foi o melhor aniversário da minha vida E é o meu aniversário já adiantado Já é meu presente Eu nem sei quanto... Olha, eu vou desligar meu celular, gente Porque ele tá começando a molhar, tá? E eu sou hipossuficiente Bye bye E hasta luego E eu vou desligar meu celular 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 E eu vou desligar meu celular